Então galera, vou começar como começa sempre, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nesse vídeo, eu quero estar conversando com vocês, a maioria já me conhece. E quem não me conhece ainda, eu quero dizer para vocês que eu sou o amigo de vocês de todos os dias. Vocês têm me acompanhado aí nas estradas, viajando, eu e a minha esposa, a Isa, nós viajamos aí com a Combi Dorinha, viajamos também. Deixa eu só aproximar vocês de mim galera, porque estamos longe né, deixa eu voltar mais perto, acho que nós temos o direito de ficar mais perto. Só queria aparecer um pouco melhor aqui, e de longe não aparece muito bem. Quero lembrar vocês que nossas viagens até aqui, graças ao Pai do Céu, foram bem sucedidas. Mas, a gente tem sido, e é na verdade, bastante feliz. Tanto no canal Minha Casa é a Estrada, que é o canal que a gente começou com a Combi Dorinha né, vocês lembram? Quando a gente começou com a Combi Dorinha. Depois, a gente comprou a Van Jimbey, né, a Van Jimbey, colocamos o nome Família Dorinha. Ela está lá, no litoral do Paraná. E a gente vai buscar ela, nos próximos dias ou meses né, não sei exatamente como é que faz as coisas, só Deus sabe, amanhã não pertence a nós né. E eu estou aqui dentro da Van, essa é uma Kia besta. Uma Vanzinha aqui, para nós viajarem um pouco pequena. Você vê, eu estou sentado aqui ó, minha cabeça está perto ó, falta 22 cm para chegar em cima. 22 é um palmo, meu. Ó, falta 22 cm para chegar em cima. Não tem como ficar em pé dentro dessa Van. Por esse motivo, mesmo ela sendo uma Van muito boa, a gente vai precisar vender. Vamos fazer dela. E pegar uma Vanzinha, pegar a Combi Dorinha no caso. Que está lá em Paranaguá. A Combi Dorinha ou a Van Jimbey, né. A Jimbey é alta. Vocês viram que a Isa, ela é bem alta, ela é mais alta que eu. E, ó, estou me ajeitando, fica bonitão aqui. Legal. Sou bonito para Jesus, graças a Deus né. Sou imagem de Deus né. Você também é. Então, como ela é alta, precisa da Van mais alta para poder cozinhar. Porque aqui vai fogão, pia, coisa arada. A gente tirou tudo agora. Porque estamos vendendo essa Van. Só está em cima dela a placa solar e o equipamento de eletricidade, inversor de tensão, controlador de carga e aquela bagunça toda de bateria estacionar. Tinha aí tudo. Vou levar para a Van Jimbey e vou colocar essa placa que está em cima aqui na Van Jimbey. Certo, pessoal? Galera, está meio complicado aqui. A gente está com um pouco de tosse hoje. Mas eu quero ver se canto ao menos uns corinhos aí com vocês. A gente gosta de cantar, louvar a Deus. Eu vou parar um pouquinho aqui pessoal, porque estou com um pouquinho de tosse. Posso voltar normal, né? A gripe, ela tem pegado bastante. E aqui no sudoeste a gripe tem judiado. Mas eu tenho resistido bem à gripe. Eu não tenho nenhum problema de gripe. Eu tenho passado bem. Às vezes, um pouquinho, né? Vem uma tossezinha daqui, uma tossezinha dali. Mas graças a Deus, eu tenho visto... Eu não gostaria de ver, mas já tenho visto muita gente sofrendo demais aqui ao redor. Demais, desespero do pessoal. Por causa da gripe e da tosse. Agora deu uma melhorada, porque o tempo melhorou, esquentou. A galera está melhor. Mas eu estou me sentindo tão bem conversar com vocês. Tão bem. Vocês nem imaginam a emoção aqui dentro. Está forte aqui no coração. Está forte. Pessoal, eu tenho um desejo tão grande. De viajar mais. De falar de Jesus por onde a gente passa. A gente ficou... Eu vou ser sincero. A gente ficou um tempo aí atrás. Eu e a Isa, um tempo atrás, uns meses atrás, logo comecei no canal. Nós estávamos meio fracos na fé. Sabe? Estava fraco mesmo. Nós já estávamos esquecendo das boas coisas. Dos momentos melhores. Aquilo que Deus promete e oferece para a gente. Estava... Eu e a Isa estavam fracos mesmo. Ela já quase não se ajoelhava mesmo. Porque ela tem problema no joelho. Não consegue se ajoelhar. E aí que ela não orava mais. E se ela orava, era muito pouco. Muito pouco. Né? Sabe aquele crente que está tão fraco. Ele deita na cama e ora. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Que travesseiro bom, Jesus. Senhor, me ajuda a puxar a coberta. Eu estou tão fraco que eu não consigo nem me cobrir. Sabe? Tem aquele crente que fica assim. Nós estávamos assim, gente. Desanimado. Fraco. Caídos. Fraco mesmo. Entrou a pandemia. E abalou nós. E abalou muita gente. Nós, graças a Deus, passamos orando. Eu orei muito durante a pandemia. Passei em oração. E eu nunca parei de orar. Nunca parei. Mas aí comecei a contar alguns tipos de enfermidade. Algumas doenças. Inclusive, eu estou com um problema sério. É... Que amortece a minha perna direita, gente. Está amortecendo a perna direita. E o pé direito, o formigamento. Né? Eu sei que é falta de exercício. Mas isso pode virar uma trombose. Vocês sabem disso, né? Vira trombose. Essas coisas, né? De trombose. Eletrose. Sei lá. De ficar parado. Sem exercício. Só que por que acontece isso? Porque eu trabalhei mais de 20, 25 anos dentro de Curitiba. Trabalhei lá com refrigiação. Ensinando o pessoal a consertar. Porque eu sou técnico em refrigiação. Vocês que já viram meus vídeos conhecem. Eu sou técnico em tudo, praticamente. Né? É difícil que eu não faça. Né? Tanto que hoje eu estou dando aula para o pessoal ali na internet. Ensinando consertar a distância. Porque eu não tenho mais saúde para trabalhar mesmo. Para pegar pesado. Eu não aguento mais. Se ele for levantar uma geladeira, uma máquina e coisa. Daí esse ombro aqui também já tem problema. Tá? Então não posso mais fazer muita coisa pesada. Agora só resta viajar pelo Brasil. Se eu conseguir que Deus me abençoe. O canal cresça. Que o pessoal se inscreva nos canais nossos. E compartilhe para que eu possa voltar a viajar. Né? E eu quero... Onde eu passar? Eu quero ir a fazer isso aqui. Tocar violão. Cantar. Louvar Jesus. Pregar a palavra de Deus. Porque eu sou pregador da palavra de Deus. Acho que vocês lembram de mim. Né? Algumas pessoas me conheciam no passado e lembram de mim. Eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Eu fiquei fraco. Uma época fraco. Sabe o que eu ia fraco na época da pandemia? Tipo Angola. Tô fraco. Tô fraco. Sabe o que é quente? Tô fraco. Quente Angola. Eu tava virado quente angolista. Eu não... Não tava nem aí. Eu não ia da igreja mais. Né? Eu não ia da igreja. Nem da nossa. Nem dos outros. Nenhuma. Né? Todas elas são de Cristo. Não ia da igreja. Não jejumava. Não orava muito. Orava. Orava. Eu orava. Não posso dizer que eu não orava. Eu sempre orei. Nunca parei de orar. Acho que é isso que me manteve em pé. Mas começou a vir esse problema. Algumas doenças. Algumas dificuldades. E hoje... Eu acho que o meu forte seria viajar. Viajar. Mas... Voltar à história dos 25 anos. Fiquei 25 anos dentro de Curitiba. Trabalhando com refrigeração. Mas eu nunca caminhei. Em 25 anos... Eu não tenho lembrança de ter ido... Uma vez no mercado a pé. Entendeu? De a pé. Caminhando. Então quer dizer... 25 anos você fica parada igual a uma água de poço. Apodrece. Seu sangue. Suas veias. Seu nervo. Sua carne. Seus ossos. Vira um lixo. E é o que aconteceu comigo. 25 anos dentro de carro. Trabalhando. Não estava passeando. Não. Mas trabalhando. Meus caro velho. Pau velho. Mas sempre trabalhando. 25 anos dentro de carro. Sem ir no mercado a pé. Sem ir no campo. Bater uma bola. Correr um pouquinho. Nunca fui em academia. Então eu estava morrendo. Morrendo aos poucos. E agora que eu estou sentindo que as minhas pernas começaram a formigar o pé. Começou a dar formigamento. Ardência. Dor. Coça. Né? Eu senti que eu preciso de exercício. Então agora. A partir de agora. A gente vai sempre fazer exercício. Estia viajando. A gente pretende levar duas bicicletas. Eu e a Isa. Para a gente andar de bicicleta. Deixar o carro sair. Correr de bicicleta um pouco. Gravar de bicicleta. Volta de parque. Alguns lugares. Mas começar a fazer exercício. Ir correr no campo. Bater uma bola. Brincar. Jogo de bola. Gente. Não é proibido jogar bola. Eu vejo pessoas que condenam quem joga futebol. Gente. Pelo amor de Deus. Futebol é um exercício físico. Que Deus abençoa com certeza. Tem pessoas que acham que se tu entra no campo. Bater uma bola. Você já é. Do lado errado. Misericórdia. Isso é falta de oração. E de conversão. E entendimentos. Pessoal. Tá pessoal. Correr. Pular. Bancar. Divertir. Isso é de Deus. É coisa de Deus. Tá. É igual a história lá. Né? Do vinho. Tem gente que fala. Ah. Se fulano tomar um gole de vinho. Ele é do. Né? Do maligno. Gente. Pura mentira. Esses crentes que falam isso. Me perdoem. Mas vão orar. Se converter. E ler a Bíblia. Noé foi o homem que Deus escolheu. Entre tantos e tantos que ele podia escolher. Ele escolheu Noé. O maior cozido. O maior bebedor de vinho. Claro que você não pode ser bíblico. Encher a cara de vinho. E dar torto. Não. Claro que não. Né? Se comporta. Bebe um. Toma. Se você precisa e gosta. Toma na sua casa um pouquinho de vinho. Né? Não tá escrito na palavra de Deus. Porque Paulo falou lá pra Timóteo, né? Toma um pouco de vinho por causa do vinho. Ah, então pode tomar vinho. Sim. Paulo, tu mandou, né? Agora vamos falar sobre Jesus. Quando Jesus multiplicou a água. E transformou a água em vinho. Por que ele fez vinho? Se o vinho não era de Deus. Ele não ia fazer vinho. Ele podia fazer suco de laranja. Suco de qualquer coisa. Ou então suco de água. Vamos dizer. Jesus fez suco de água. Não. Mas o que faltou na festa foi vinho. E aí onde ele tava? Na festa. Metido, né? Tava na festa Jesus lá. Então Jesus ia na festa. Então quer dizer que ele pode ir na festa? Sim. Depende da limpeza daqui de dentro. Como é que tá seu coração? O que você vai fazer na festa? Comer um churrasco? E tomar um refrigerante? Quem sabe até um vinho? Jesus vai contigo. Agora, se você vai botar uma faca na cinta ou um revólver. E vai na festa. Ou vai lá pra trair sua esposa ou seu esposo. Aí Jesus não vai contigo. Entendeu? Falta um pouco, muita gente. Conhecimento da palavra de Deus. Tem muita gente que prega o evangelho, mas não conhece o evangelho. Se o vinho fosse do diabo, vamos dizer assim. Jesus não faria vinho. O diabo quer fazer vinho. Jesus não ia fazer vinho. E nem ia tomar também. Porque ele falou que não tentará ser o vinho de Deus. Se o vinho não fosse de Deus, Jesus não estaria tomando vinho. São Mateus 28, né? Você tá à esquerda. Parece que São Mateus 28. Confere lá pra mim. Jesus não faria vinho. Timóteo não tomaria vinho. E Noé não seria escolhido por Deus. Porque era um tomador de vinho. Então, aquele tomava mesmo, hein, gente? Tomou de ficar nu na frente dos filhos dele. Noé. O homem de Deus. O escolhido de Deus. O vinho é bíblico desde o começo do mundo. Né? Veja as vinhas que existiam desde o começo do mundo. Jesus não veio pra mudar as coisas. Ele veio pra cumprir a palavra de Deus. Do Pai. Gente. Vamos sair um pouquinho fora agora? Então, o nosso projeto. É viajar. Fazer o bem. Socorrer pessoas que nas estradas estão acontecendo muita coisa. É claro que um dia a gente pode também precisar de socorro. É claro que sim. Não somos perfeitos. Somos pó da terra imperfeitos. Se eu já falei alguma coisa que te deixou triste, me perdoe. Não era minha intenção. Minha intenção é que você seja feliz. Feliz. Ele é não oprimido pelo homem. Agora. O nosso projeto de viagem é viajar. É fazer o bem. Levar o pão aos mendigos andarilhos que são meus irmãos. Porque eu também fui andarilho por quase oito anos. Vivi mendingando nas estradas. Dormindo em valeta. Qualquer lugar. Banhado. Chupando uma fruta. Jogada. Comendo um pedaço de pão. Jogado fora na estrada. Fui andarilho. Fui mendigo de rua. Há muito tempo. Há quase oito anos. Então. Pode ser para vocês que a humildade mora aqui dentro. Mesmo assim. Nunca me viciei em nada. Agradeço a vocês. Agradeço a Deus. E peço que vocês se inscrevam no canal. Compartilhem nossos vídeos. Nesse vídeo. Eu vou tocar pelo menos um corinho. Para cumprir. Que eu estou com o meu violão aqui. Eu sou o irmão de vocês. O Ruiz. E quero. Pedir que vocês se inscrevam no canal. Compartilhem nossos vídeos. Para que cresça esse canal. Tá bom? Vamos cantar um corinho dois. E depois vai volta com outro vídeo. Tá bom pessoal? Vamos cantar um pedacinho de um hino? Ou vamos cantar um corinho? Vamos lá. Fogo no diabo. Cabeça aos pés. Quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré. Mais fogo no diabo. Cabeça aos pés. Quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré. O meu Jesus. Ele é Deus forte e poderoso. Com este povo de mão dada ele está. Mas o diabo manifesta e leva fogo. Leva um carinho na testa. E pro inferno vai voltar. Mais fogo no diabo. Da cabeça aos pés. Quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré. Bom, bora aqui. A gente vai encerrar. Não vamos continuar muito longo. Muito além. As horas estão passando logo a noite. Ah, nós temos luz aqui. Vamos esclarear. Olha, gente. Não é que deu uma clareada. Deixa eu ver. Vou apagar pra ver. Legal, galera. Vocês não estão vendo nossa lâmpada LED aqui, né? Deixa eu mostrar pra vocês aí. Levantar um pouquinho aqui. Aí lá. Tem mais uma pra trás lá. Do celular aí. Que vocês não conseguem ver. Galera. Se inscreve no nosso canal. Compartilhe nossos vídeos. De coração. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A gente volta com vocês. Com muitos vídeos. Mas a partir de agora eu prometo pra vocês. Quero voltar a cantar. E tocar. E viajar. E por onde eu passar. Se alguém quiser ouvir um louvor a Deus. Vai ter. Agora. Se não for louvor a Deus. Não vai ter. Tá bom? Então vamos encerrar aqui. As flores desabloxam e a primavera vem. Os pássaros cantando anunciam também. A rosa percumada no eterno jardim. E o lírio nos valos. Bem perto está o fim. Eu quero viver. Com o pássaro cantando no lindo amanhecer. No último dia. Quando Cristo nas nuvens vier aparecer. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Um abraço forte. Deixa eu encerrar aqui. Ó gente. Tchau. Que Deus abençoe a todos vocês. Se inscreva no canal. Minha Casa é a Estrada. E conheça os meus outros canais. Sempre que vocês quiserem. Peça o link que eu mando. Tá bom pessoal? Quer aprender a consertar máquinas de aldeia. Freezer. Centrífica. Micro-ondas. Forno elétrico. Aspirador. Batedeira. Até aquela chapinha. As mulheres fazem o cabelo lá. A gente ensina. Gente. Estamos aqui para ensinar de tudo a vocês. Tudo que é bom. Deus abençoe a todos. Obrigado. Até o próximo vídeo. Quero contar contigo. Se inscreve no canal e compartilha. Obrigadão. Deus abençoe. Fui.